E a Prefeitura de Divinópolis, mais uma vez, começou a retirada dos aguapés. Nós acompanhamos, dá uma olhada. A retirada dos aguapés do rio Itapecerica foi intensificada pela Prefeitura de Divinópolis. Nove homens em dois barcos fazem o serviço. Segundo o diretor de obras do município, esta é a segunda etapa dos trabalhos. Foi realizada a primeira etapa, que iniciou dia 1º de março, que teve uma duração de mais ou menos 30 a 40 dias. Foi feita a limpeza, praticamente, de todo o rio nessa primeira etapa. Porém, a proliferação dos aguapés é constante. E a Prefeitura veio monitorando o rio ao longo desse tempo e viu a necessidade dessa segunda etapa, que iniciou o dia 10. Após a limpeza nos pontos mais críticos, como no bairro Porto Velho e Niterói, o serviço será feito no local conhecido como Cachoeira do Caixão, no bairro Candelária. É aqui que os aguapés que descem o rio estão se acumulando. Esse monitoramento é realizado pela Prefeitura semanalmente. Conforme eu disse, tem uma equipe pronta para esse atendimento, sempre que tiver necessidade. Quem passou pelo bairro Niterói e viu... É, tá aí, retirada. Agora, deixa eu contar uma coisa rapidinho. Sabe? Aqui? Ó, então volta, então, Rodrigo. A gente já tava lá, Rodrigão. Aqui, pessoal. Sabe quanto isso vai acabar? O dia que parar de jogar esgoto no Itapcirico. Atenção, Copasa! Até o ano que vem a estação de tratamento, hein? Tchau, tchau. Obrigado.